Que o cigarro faz mal para a sua saúde e até para a sua vida sexual, você já deve saber. Mas que outras formas de fungo, como cigarro eletrônico, vaping ou maconha, fazem muito mal ou até mais mal do que o cigarro, talvez você não saiba. Então vamos conversar sobre isso agora. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Como eu falei, nós vamos conversar sobre o efeito do fumo na ereção, no desempenho sexual. Porém, a gente vai destrinchar isso em todos os tipos de fumo diferente, ou seja, o uso do cigarro, vaping e o uso de maconha. Em primeiro lugar, o cigarro, que é o mais conhecido, o mais falado por toda a mídia também, é bastante sabido que ele faz mal para a saúde, está relacionado com diversos tipos de câncer pulmão, câncer de mexiga. E todos também sabem que ele faz mal para a ereção por afetar a circulação, dificultar a vasodilatação dos vasos sanguíneos, das artérias que levam sangue para o coração, mas também para o pênis. E por isso, causar um grau de disfunção erétil progressivo ao longo do tempo, fazendo com que os homens cheguem a ter disfunção erétil, o que chamamos antigamente de impotência sexual, por conta do cigarro, além de outros fatores. Uma coisa que vocês talvez não saibam é que o cigarro aumenta em até 3 vezes o risco de um homem ter disfunção erétil. Então, muitas vezes o homem que se considera saudável, é jovem, pratica atividade física, tem bons exames de sangue, não toma nenhum remédio, mas fuma, não percebe que ele está sob um risco importante, 3 vezes maior de ter disfunção erétil do que se ele não fumasse. Uma coisa importante é que esses efeitos são reversíveis. Ao parar de fumar, segundo alguns estudos, após 6 meses de interromper o hábito de fumar cigarro, o homem consegue melhorar sua ereção nitidamente. Portanto, por ser um fator de risco tão importante para a disfunção erétil, ter um impacto tão grande e isso ser reversível, além de todo o impacto na saúde, não tem como a gente permitir falar que alguém realmente pode fumar, que tudo bem, que não vai ter problema. A gente precisa banir o máximo possível o hábito do cigarro na nossa vida e você, se tem dificuldade de interromper, o fumo só tem que procurar ajuda médica para parar de fumar assim que possível. Porém, muitas pessoas têm procurado outras formas de fumo. O uso de cigarro caiu bastante, mais o cigarro tradicional. Porém, o uso de cigarro eletrônico surgiu há pouco tempo, cada vez maior por pessoas mais jovens e que muitas vezes não percebem os riscos que elas estão submetendo. Por ser algo mais moderno, mais tecnológico, elas acreditam que não têm os mesmos riscos. E não é isso que a gente encontra de evidência científica. Pelo contrário, segundo algumas publicações, os riscos podem ser até maiores do que o cigarro tradicional. Em primeiro lugar, o uso do vaping também afeta a ereção da mesma maneira que o cigarro. Ou seja, um estudo recente, em 2021, com mais de 20 mil homens, encontrou um aumento de disfunção erétil de 2,5 vezes, ou seja, praticamente igual ao do cigarro, que era de 3 vezes, na chance de disfunção erétil. Cigarro eletrônico aumentou 2,5 vezes a chance daqueles homens terem disfunção erétil. Porém, o fato que é ainda mais preocupante é que a concentração das substâncias dentro desse tipo de produto de cigarro eletrônico pode ser muito variável. Não existe uma regulamentação tão clara quanto a do cigarro tradicional. Então, esses efeitos podem ser ainda maiores em alguns casos. A gente sabe que as substâncias químicas presentes no vaping, como a nicotina e outras substâncias, possuem diferentes concentrações. Outras substâncias podem ser utilizadas. E por ser um hábito talvez mais aceito pela sociedade, não ter a questão da fumaça no ambiente, isso pode levar a um consumo ainda maior em ambientes fechados, em ambientes de trabalho, por pessoas mais jovens, e com isso ter efeitos ainda mais graves, mais devastadores do que o fumo, que já foi muito diminuído na nossa sociedade. Então, se você utiliza do cigarro eletrônico, seja por qualquer motivo, porque realmente achou que era uma boa opção, ou para deixar de usar o cigarro tradicional, para parar de fumar, trocou pelo vaping, saiba que ainda você não está fazendo o melhor para a sua saúde e que isso pode prejudicar a sua ereção. Então, o ideal é que você não fume nenhum desses tipos de cigarro. Já quanto ao uso do cigarro de maconha, existe muita coisa que a gente tem que falar, pois é um assunto ainda mais completo. A maconha tem sido utilizada, inclusive, na medicina, para tratamento de alguns quadros, como dores crônicas, problemas de sono. Então, a substância pode ter algum uso médico. E, assim como a gente viu no caso do álcool, o uso da maconha também pode estimular, em uma fase inicial, o apetite sexual, o desejo, a libido. Teoricamente, muitos homens referem uma melhora do desempenho sexual, porém, é muito semelhante ao caso do álcool. Isso é um efeito inicial, transitório, momentâneo, porém, a longo prazo, ou em grande quantidade, os efeitos também são de uma depressão do sistema nervoso central. Além de prejudicar a função erétil do homem, ele vai cursar com alterações em níveis hormonais, prejudicando a produção de testosterona, prejudicando a função endotelial dos vasos sanguíneos, a função circulatória do pênis, e gerando um quadro de disfunção erétil, além de queda de libido. Um outro fato importante do uso da maconha é sobre a fertilidade do homem. Apesar de isso não estar relacionado com a ereção em si, a gente sabe que a maconha pode prejudicar a produção de espermatozoides, além de afetar a produção de testosterona no testículo, o testículo também produz os espermatozoides, e alguns homens que estão buscando ser pais, ter filhos, podem ter dificuldade por conta desse hábito. Portanto, o uso da maconha não tem um benefício a longo prazo, apesar de que muitas pessoas falam, ele tem, sim, prejuízos no longo prazo para a função sexual, e se apresenta algum benefício, ele é apenas momentâneo, transitório, mas no longo prazo o efeito será ruim, assim como no uso do cigarro e do cigarro eletrônico também. Então, se você achou essa informação interessante, deixe aqui a sua curtida, aproveite e já se inscreva no canal. Cuidem-se e até o próximo vídeo!